Então, pessoal, é um grande erro você querer plantar para depois querer comercializar. Se você quer ter retorno econômico, se você quer realmente viver da terra, se você realmente quer ter lucro com o seu sistema, esse não é o passo que deve ser feito. Porque eu vejo muitas pessoas errando nisso. Muitas pessoas errando nisso. Primeiro planta para depois querer vender. Então, não é dessa forma. Não é com o mod que nós vamos estar trabalhando. Não é com o mod. Com o mod, você planta e joga na bolsa de valores lá, põe na mão da corretora, ela vende, ela tira o seu e vende. Orgânicos, tem uma alta demanda? Tem uma alta demanda. Mas tem uma alta perissividade também, dependendo do produto que você está trabalhando. Por exemplo, banana que nós temos aqui atrás. Tem uma perissividade. Agora, por exemplo, um cafezinho. Cafezinho já não tem tanta perissividade. Então, você pode plantar, pode cultivar. Você vai ter um tempo maior para poder estar comercializando. Certo? Mas antes de produzir o café, você vai estar produzindo outras coisas. Porque você vai produzir com média de abundância. Você vai produzir 15 vezes mais na mesma área. Se eu for com o café, ótimo. Ótimo. Mas o que vai dar condições essenciais para o café desenvolver? São outras culturas. É a banana. É o eucalipto. São as culturas de roça. Que você vai produzir antes. Para poder você ter esse rendimento. Porque se você plantar só o café, por mais que seja orgânico. Você vai ter um retorno. Começar a ter o retorno daqui a 3 anos. E isso, estrategicamente, não é vantajoso. Você investir e ter o retorno daqui a 3 anos. A melhor estratégia é você investir e ter o retorno com 20 dias. Você investe e em 20 dias já tem um retorno. E o que vem ali para frente é lucro. É isso que é uma estratégia assertiva para você investir, ter retorno e viver do que gosta. Viver da terra.